Estão falando mal de você Covardemente julgando tua história Sem se importar Sem querer entender Que você também é humano O que você fez Deus já perdoou Não ouça o acusador Quem é o homem para cancelar Os projetos que Deus Um dia escreveu pra você Esse não é o teu fim Esse não vai ser o teu final O tempo da exaltação chegou Deus vai mudar tua história Deus vai mudar tua história Quem pensou que pra você não tem jeito Realmente não conhece o teu Deus O Deus que é a cura Pra quem clamou O Deus que é consolo Pra quem chorou O que você fez Deus já perdoou Não ouça o acusador Quem é o homem para cancelar Os projetos que Deus Um dia escreveu Um dia escreveu pra você Esse não é o teu fim Esse não vai ser o teu final O tempo da exaltação chegou Deus vai mudar tua história Deus vai mudar tua história Deus vai mudar tua história Deus está te dizendo Levanta e vai, o teu tempo chegou Deus está te dizendo Levanta e vai, o teu tempo chegou Deus está te dizendo Levanta e vai O tempo da exaltação chegou Esse não vai ser o teu final O tempo da exaltação chegou Deus vai mudar tua história Esse não é o teu fim Esse não vai ser o teu final O tempo da exaltação chegou Deus vai mudar tua história Deus hoje vai te honrar Vai te honrar O tempo da exaltação chegou Deus vai mudar sua história Aqui é o teu final Amém? Fui